Vimos uma fração dos poderes de Deus em Garou e seu terror cósmico, que virou seu avatar encarnado e nos apresenta pela primeira vez um nível de ameaça divino, onde os poderes cósmicos podem até replicar Saitama. Mas no meio disso, temos uma dica muito importante que nos diz qual o real poder da entidade de Deus e é algo que nunca vimos antes. Inclusive, esses poderes respondem um dos grandes mistérios de One Punch Man. Quer saber mais sobre o poder que quebra os limites da própria ficção? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou para o Fusari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente carecas. Esse vídeo deu um punch man. E hoje eu trago um vídeo muito legal, muito legal mesmo. Várias dicas deixadas pelos autores que podem nos responder qual é o poder da entidade de Deus ou pelo menos um deles. Inclusive, responde um dos grandes mistérios que envolvem One Punch Man. Os redesenhos de Murata. Sim, uma espécie de efeito borboleta criada na série. Tem muita coisa que comprova. Tenho certeza que vai explodir a sua cabeça careca. Então assiste até o fim. Se você é novo no canal, aproveita para inscrever. Se você já é inscrito, o Mangalático dispara o like. Agora com vocês, tudo sobre um dos maiores poderes. Deu um punch man. Então vamos lá galera, se segura aí. No capítulo 164 original, tivemos a luta entre Saitama e Garou, o Monstrificado. E duas coisas devem ser lembradas. Primeiro, que o soco de Garou criou uma distorção no espaço e tempo, fragilizando o selo que prende Deus. E é onde Blast decide intervir. Mas que ao final, temos Saitama vencendo Garou por palavras e essa cena da mesa em questão. Só que meus amigos, tivemos um redesenho desse capítulo 164, onde tudo foi mudado. Principalmente em relação ao final, onde o Garou recebeu os poderes de Deus e surgiu como Garou, o terror cósmico. Uma coisa, porém, permaneceu intocada. O soco de Garou, nesta versão, ainda distorce os campos gravitacionais e fragiliza o selo de Deus. E onde eu quero chegar aqui, ficamos sabendo que o poder de Deus permite se viajar no tempo. Porque Garou usou isso para mandar Saitama de volta no tempo, pedindo a ele para copiar a sua arte marcial e o seu poder cósmico. Mas e se no capítulo 164, quando o soco de Garou distorceu o espaço e os campos gravitacionais, não apenas a equipe de Blast percebeu isso, mas também a entidade Deus. E de fato, Deus também sentiu que poderia explorar Garou de outra forma, já que o seu nível estava mais baixo e ele estava sem ideias. Agora, naquele momento, Deus não podia fazer nada porque tudo aconteceu rapidamente e a equipe de Blast reforçou o selo para impedir que Deus escapasse. Junto de Saitama, que teve tempo de derrotar Garou e ter a sua sessão de terapia séria naquela conversa na mesa. Isso no capítulo original. Mas então, o Deus, nesse momento de fragilidade do seu selo, inverteu o tempo e mudou os eventos para que pudesse manipular Garou e lhe conceder o poder cósmico. Portanto, o capítulo 164 foi inteiramente redesenhado. Seria uma quebra da quarta parede insana e tem muitas coisas que se encaixam para comprovar que sim, houve um efeito borboleta manipulado por Deus e os redesenhos de Murata tem uma explicação. Vamos recapitular os eventos. Capítulo 164 original termina com Saitama e Garou na mesa. Deus está associado à Lua e está assistindo a esta cena. Temos então o redesenho e é importante destacar que esse redesenho foi o mais rápido já feito. Todos os outros levaram alguns meses para acontecer. Já esse daqui aconteceu em um intervalo de dois ou três dias e nunca tivemos nada parecido na série. A distorção espacial e a fragilidade do selo acontecem em ambos os capítulos. Já no redesenho, Garou recebe os poderes cósmicos antes da derrota que não acontece. E prova disso, ser intencional, é que os capítulos anteriores prenunciam já esse redesenho. Eles iriam arrancar o núcleo de Genos e levar a Júpiter. Então se valendo dos poderes de Deus, o redesenho foi feito resetando o tempo nesse instante e criando o efeito borboleta. Porque vale lembrar que a menção de Júpiter já havia surgido na série no capítulo 130 quando Psykos vê o planeta. A viagem no tempo é revelada como sendo um poder de Deus. Garou, seu avatar e Saitama usam isso para os seus interesses para desfazer as consequências desse redesenho. Onde temos Saitama e Deus em um cabo de guerra com as linhas temporais e casa muito bem com a rivalidade dos dois. E a volta no tempo de Saitama é exatamente a linha temporal que vimos do redesenho. Por fim, a dica mais preciosa, no capítulo 163.5, que é um capítulo extra, temos o olho de Deus. A lua olhando para a mesa de Murata e em sua mesa está a arte conceitual de Garou, o modo terror cósmico. E se você está se perguntando, por que Deus então não usa a viagem no tempo com mais frequência para alterar as coisas? Porque ele não pode. Se ele pudesse voltar no tempo casualmente e interferir nos eventos, provavelmente ele faria isto toda vez que uma de suas criações acabasse falhando. A viagem no tempo para Deus só foi possível porque Garou bateu Saitama na terra fazendo com que uma distorção espacial criasse um buraco no seu selo dimensional. É possível que o ataque de Garou tenha enfraquecido o selo de Deus o suficiente para que ele pudesse usar mais do seu poder total, permitindo que ele viajasse ou alterasse o tempo e fortalecesse Garou. Notem que há um senso de urgência entre Blast e toda a sua equipe após o ataque de Garou no capítulo original. Então algo grande está por vir. A coisa que nós nunca realmente vemos isto acontecer nesse capítulo porque ele não tem continuidade. Dado o que vimos de Psaikoroshi, Tatsumaki, o imperador mendigo, que geralmente há um profundo sentimento de desespero para que Deus possa realmente intervir e oferecer poder a você. Inicialmente no capítulo original, o Garou aceitou sua derrota. Deus não poderia oferecer nada de poder a Garou porque sabia que Garou não aceitaria. Já no redesenho, ele intervém antes do Garou aceitar a derrota. O capítulo 164 redesenhado começa exatamente da mesma maneira que o 164 original, exceto que depois que o Garou cresce os seus braços extras, ao invés de pensar em maneiras de derrotar Saitama, ele reflete sobre a dor emocional que acabou moldando ele e a hesitação que ele sentiu. Quando ele empurra Saitama para a terra, ao invés de um grito de frustração por não achar como derrotar o careca, ele grita sobre a raiva que Saitama fez ele sentir. Isso acaba culminando com Saitama socando o Garou através de algumas montanhas, como ele fez no capítulo original. Só que desta vez há uma diferença importante que é Saitama inexpressivo e silencioso. Comparem isto com ele mostrando seus olhos e perguntando a Garou se ele já está satisfeito. É isto que faz com que Garou projete todos seus valentões de infância em Saitama e ataque ele com raiva, quase com a mesma arte que fez anteriormente, já admitindo a derrota, só que desta vez com raiva. Saitama percebe isso e responde com um ataque que destrói Garou ao invés de pegar o seu punho. Isso é muito legal galera. Houve linhas tênues para uma mudança muito drástica no caráter de Garou durante o combate. E tudo convenientemente conseguiu acontecer de uma forma diferente para que Garou caísse em um nível baixo o suficiente de desespero para que Deus fizesse ele aceitar o seu acordo e fornecer seu poder. Eu não acho que nenhum capítulo reescrito de One Punch Man foi tão impactante e tenha acontecido tão perto no tempo como este. E Saitama quando usa o seu soco zero em Garou voltando no tempo, temos escrito de forma enorme inversão da causalidade. Causalidade é o mais próximo do controle de destino que existe. É a causa e efeito. E Deus tem o poder de controlar a causalidade. E esse poder é absolutamente supremo porque Deus quebra os limites da própria ficção ao influenciar os redesenhos feitos pelos autores. Essa metaficção torna as coisas muito mais legais e não à toa One Punch Man é um dos melhores bangás já feitos. Então é isso meus amigos, é como se houvesse essa quebra da quarta parede, essa metaficção e Deus realmente influenciando os autores a fazer o redesenho. Percebam como é muito importante o tempo. Os redesenhos em One Punch Man acontecem, já falei para vocês que é uma coisa que eu não gosto muito. Porém esse aconteceu muito rapidamente e causa algumas coisas interessantes como o soco, a distorção temporal, gravitacional e o selo de Deus fragilizado estando nos dois. E se Garou pode voltar no tempo, Deus certamente também pode. Ele não consegue fazer isso porque está selado, está preso. Mas nesse momento que Garou enfraqueceu o selo, ele estalou os dedos, voltou o tempo, criou o efeito borboleta alterando a causalidade, a causa e efeito. E com isso temos Garou Cósmico surgindo. Isso é muito legal, se se comprovar vai ser uma das maiores reviravoltas que já existiram em todo One Punch Man. E se Deus tiver o poder de controlar a causalidade, meus amigos se preparem porque a luta contra Saitama vai ser insana. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos aí. Até a próxima, valeu por assistir, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus